Você já parou para pensar como uma formiga rainha pode viver mais de 20 anos e, ainda assim, botar milhões de ovos? Como pode, já que ela acasala apenas uma vez na vida? Vamos descobrir o segredo das formigas rainha, entrando dentro de sua anatomia e vida dentro da colônia. Primeiramente, vamos entender como nasce uma formiga rainha. Quando ocorre uma revoada, a princesa e o macho voam do formigueiro e, em pleno ar, eles se acasalam. Depois do acasalamento, o macho morre com seu DNA já passado para a rainha. Sua missão acaba aqui, seu corpo então é devorado. A rainha então pousa no solo e inicia a escavação de uma nova colônia. Nesse momento, ela vai colocar os ovos. Vamos entender como funciona a postura dos ovos. Já fiz um vídeo mostrando a anatomia das formigas. Mas nesse vídeo, vamos focar no abdômen da rainha para entender como ela pode viver mais de 20 anos. Algumas fontes dizendo que ela pode viver até 30 anos. Como ela fecunda cada ovo? Como ela decide se vai botar ovos que vai dar origem a operárias ou soldados, vamos entender. No acasalamento, o macho vai passar seu código genético para a rainha. Então, ela vai guardar esse código em um órgão chamado de espermateca. A espermateca é um órgão presente nas fêmeas de alguns insetos, incluindo as formigas e as abelhas. Ela é responsável por armazenar os espermatozoides recebidos durante o acasalamento. Então, assim que a rainha já acasalou e fez seu formigueiro, ela vai começar a botar os ovos. Então, ela vai fecundar um por um. Nem todos os ovos são fertilizados. Já vou explicar o que vai nascer de ovos não férteis. Bom, a rainha já está botando... Ela tem um segredo. No início do formigueiro, ela vai botar ovos que dão origem a pequenas operárias. Sabe por quê? Por que essas pequenas operárias requer menos recursos para nascer e também nascem mais rápido? Então, a rainha usa essa estratégia para economizar recursos e tempo. Assim que essas pequenas operárias nascem, elas vão se dedicar a cuidar dos ovos. Após isso, a rainha se concentra totalmente em botar. Agora, ela vai botar ovos que dão origem a operárias maiores? Estas operárias vão se dedicar a cortar folhas ou, dependendo da espécie, caçar insetos? Mais pra frente, a rainha vai botar ovos que vai dar origem a soldados. Eles vão defender toda a colônia de quaisquer predadores que tiverem coragem de enfrentar elas. Observamos que a rainha tem total controle de que tipo de ovos ela vai botar. Andando pela colônia, ela pode observar qual tipo de operária ou soldado a colônia está precisando repor. Fato é que alguns ovos não são fertilizados. Na época de reprodução, quando uma colônia está adulta, a rainha vai colocar ovos que vai dar origem a princesas e machos alados. A rainha fertiliza os ovos que vão nascer princesas, mas não fecunda os ovos que vão nascer machos. Ou seja, todo macho alado é fruto de um ovo que não foi fertilizado. A rainha também pode se confundir. No início, quando a rainha está fundando uma colônia, ela pode botar ovos não fertilizados sem querer. Como o acasalamento foi recente, ela pode não ter guardado o DNA do macho na espermateca ainda e botado o ovo antes de fecundar ele. Infelizmente, como ele nasceu fora da época por erro da própria rainha, as operárias vão matar ele. Pois se ele ficar na colônia fora de época, apenas vai consumir recursos e não vai ajudar a colônia em nenhuma tarefa. Algumas estratégias de abelhas ou até mesmo de formigas, a divisão de castas se dá pela alimentação. Ou seja, dependendo do tipo e da quantidade de alimento que a larva recebe. Isso vai definir se vai nascer um soldado, uma rainha ou uma operária. De qualquer maneira, é impressionante a estratégia que a formiga rainha usa, guardando o DNA do macho e podendo viver mais de 20 anos com ele, podendo botar milhões de ovos e fertilizado com o mesmo DNA. Esse vídeo foi feito de uma pergunta de um de nossos inscritos. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou estar lendo todas. E quem sabe posso fazer um vídeo com sua pergunta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho